Olá galera, hoje tem um vídeo pra vocês aí, maneiro, um vídeo um pouco diferente Hoje nós vamos mostrar pra vocês aí um peixe assado no barranco lá da lagoa Mas, vou falar pra vocês, não foi nada fácil essa pescaria O engraçado é que um dia antes, eu estive lá com o parceiro Chinoka Pescamos de caiaque, nesse dia arrebentamos, foi numa sexta-feira Arrebentamos, pegamos tucumarese demais, pegamos muito peixe Aonde jogava o peixe estava pegando, incrível Aí convidamos de no sábado voltar lá pra fazer uma resenhazinha Não levamos lanche, levamos apenas uma panela de arroz Pra poder assar uns dois peixes na beira do rio, na beira da lagoa E eu vou te falar, foi uma dificuldade Eu sei que deu 11 horas e a gente só tinha pego uns três peixes pequenos Não dava medida, soltamos Foi aquela dificuldade pra pegar, mas no final deu tudo certo Conseguimos pegar uns dois peixes de tamanho bom E aí fizemos aquela resenha, um peixe assado na beira da lagoa Ficou legal Acompanha o vídeo aí, valeu! Talvez agora com a água muito espelhada o peixe está muito velhaco, ela vem mais no fundo um pouquinho seja melhor gente E essa aqui é menos chamativa do que aquela que eu tava É Eu enxergo ela menos aqui Olha aqui, olha Enxerga menos aí Olha bonita, hein É não Pequenininho Vai embora que você está muito pequeno pra gente comer você Ele? Olha aqui Xim Olha o nosso almoço vindo aqui Xim Olha o nosso almoço vindo aqui Xim É pequeno Mas está difícil de jeito hein Tá igual a linha Xim Pai que bonito Xim Tomando linha Xim, olha Lá no motor Tá indo pro mato É não, pegou no lombo Olha lá nas costas Pegou nas costas Xim Como é que pode ficar valente assim né cara? Olha lá nas costas a isca, olha Até não A gente está precisando comer um peixinho mas Está pequeno ainda Está pequeno e esse aqui É uma fêmea e pelo jeito estava com filhote né Xim É, dá a impressão de que o filhote rodou Então a gente vai soltar Não vai comer você não Vai embora, vai procurar seus filhote vai Lindo 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 Força não, você não pode Xim Lindo Sem passar água, sem nada agora Será que é o nosso almoço Tinoca? Rapaz, eu acho que vai ser hein Nós soltamos todos até agora porque não dava medida Eu acho que esse aqui vai ser o almoço Outro nós desconfiamos que era uma mãe de uma filhotada Soltamos Coisazinho de banda água peixe Olha só Esse está parecendo com a nossa almoço que é o da alicate Não vou cansar mais Sem cansar mais Não vou forçar não que ele não brigou nada ainda Nossa que tubo na areia cara Não brigou nada ainda Só foi falar com aquele de ontem Ele não brigou ainda Pode fugir não que esse é o nosso almoço Eu nunca estou tão ansioso para tirar um peixe hein Pode deixar ele cansar Que coisa linda Mas tem uma foda aí que está aí Vem cá Tem um pau ali porra Tem Vem trazendo tudo do lado Olha o almoço aí Tinoca Pescador termoso é foda o dia inteiro batendo whisky e nada Difícil Precisamos comer arroz antes do tempo Parece ouro É esse aqui e a gente vai Vai guardar ele Olha o parceiro Vai tirar foto ou vai ficar assim Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Agora Agora. Esqueirinho maçarico, muito bom para essas coisas. Emergência. Fogo nele. Aí, separamos esses dois tucunareis aqui. O parceiro agora vai limpar eles ali. Vai só tirar a tripada dele, né? Só abrir a barriga. Não precisa tirar a escama, nada não. A escama até protege na hora de botar no fogo ali. Daqui a pouco a gente mostra. Dá certo sim, daqui a pouco. Já arrasado aí. Aí, parceiro. Você vai limpar eles agora? Agora. Aqui, seu Sérgio, ó. É só tirar agora o... Vamos lavar ele na água ali, que a água é limpa, hein? O bichinho das tripinhas. Lavar ele, botar um sal e fogo nele. O espeto que nós arrumamos aí foi bambu. Só botar bastante sal grosso. Depois é só bater. Esse aqui já tá no ponto. O outro lado tá passando devagar. Esse aqui já... Já vai pra nossa mesa. Programa de índio. Bom! Tá melhor agora com limãozinho. Vamos abrir uma lata. Dá pra tirar agora, gente. Eu levanto e você pega, hein? Muito bom! Ó! Vai lá! Delícia, bicho! Assou mesmo, né? Assou! 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 Assou mesmo, né? Servido. Muito show! Muito show! Esse cozinha se virava, né? Que delícia, Chim! É isso? Depois de um dia de pescaria, de resenha, vamos... Estamos voltando pra casa. A fé de Deus. Com essa belíssima imagem aí, a da mãe natureza. A cor do sol é muito bonita. Valeu, galera! Obrigado por ter acompanhado. Eu tô voltando pra casa! Bom demais! Bom demais! Valeu aí, pessoal! Por ter acompanhado mais um vídeo aí. Tamo junto! Até a próxima! Tchau! Tchau!